Abertura Meus amigos, boa noite a todos É uma satisfação estar aqui Pelo gentil convite Para casa, retornar A casa, rever amigos Com um tema De hoje bastante interessante Porque ele é Por definição, o amar e os instruímos A resposta Que o Espírito de verdade Nos deixou E quando eu falo nos deixou Nós estamos nos referindo A nós espíritas Espírito de verdade No capítulo sexto Do Evangelho segundo o Espiritismo Intitulado Consolador Prometido Nós temos a mensagem Deste coordenador De todo o trabalho espiritual Que se materializou Na modificação Que é o Espírito de verdade E nós temos A seguinte definição Ele se dirige a um grupo A um grupo específico De pessoas Que já estavam Dentro da sua proposta De estudo Da sua proposta De vida Olhando a doutrina espírita Não somente como algo adicional Como uma diversão Aonde fenômenos aconteciam Aonde existiam situações inexplicáveis E que as pessoas achavam Passa tempo Com mesas Com fenômenos Aonde nós chamaríamos hoje De efeitos físicos E que além disso Existia por trás Uma mensagem E essa mensagem Dada pelos nossos amigos Invisíveis Que estão aqui também Conosco Para quem não sabe Ou para aqueles que estão Chegando agora Pela primeira vez A doutrina espírita Nós estamos Cercados Roteados A todos os instantes Com companhias espirituais Companhias espirituais Que são atraídas A nós Pelo pensamento Pensamentos bons Atraem espíritos bons Pensamentos Não tão felizes Vão atrair espíritos Desta mesma natureza E como nós Espíritas Já nos portamos Sabendo dessa realidade Dessa interação Que nós temos Interação constante Com a realidade espiritual Esta fonte De informação Que são os espíritos Eles nos dizem Nós estamos aqui Reencarnados Com um objetivo Nós temos que evoluir Evoluímos Em dois aspectos No aspecto moral E no aspecto intelectual Nós temos a obrigação De aproveitar Esta oportunidade Porque nós seremos Os únicos responsáveis Pelo sucesso Ou pelo fracasso Dessa nossa missão Para estas pessoas Que já conheciam A proposta Evolutiva Evolutiva O espírito de verdade Se dirige a elas Que somos nós E diz exatamente isto Amai-vos E instruí-vos E ele nos diz Não como uma ordem Pura e simplesmente Mas de novo Como uma resposta Aos questionamentos Que todos nós fazemos Todos nós aqui Sem exceção Queremos ser felizes Todos Eu duvido Eu duvido Que alguém aqui Neste salão Já não tenha se perguntado Por que Que isso aconteceu Comigo Por que Que eu estou Vivenciando isso Não seria mais fácil Se eu superasse Sabendo Do que vai acontecer Lá na frente Por que A incerteza Que nós temos Nos causa Angústia Por que Vários porquês Nós temos E o espírito de verdade Com esta simples Orientação Já desvenda O mundo Para nós Que é o que nós vamos Conversar agora Com um pouco mais de detalhe Primeira coisa E relembrando Uma vez Que todos nós Fomos criados Simples e ignorantes Iniciamos a nossa Jornada evolutiva Estagiando Em diferentes corpos Passando Por fases Que nós vamos chamar Evolutivas Cada fase Nos marcando De uma maneira E contribuindo Para que nós Tenhamos Aquilo que nós Tanto almejamos Que é o desenvolvimento Daquilo que nós Já trazemos Latente Dentro de nós Que é a perfeição Relativa De que somos Suscetíveis Todos nós Desde o momento Da criação Fomos criados Com um destino Sermos Espíritos puros Todos nós Nós somos Espíritos puros Em potencial Por quê? Porque nós somos Criados pelo mesmo Pai Todos nós Somos irmãos E Deus Sendo perfeito Criaria alguma Coisa imperfeita? Claro que não Mas nós Nos manifestamos Ainda Com estas Características Achando que somos Imperfeitos Quando na verdade Nós estamos Realizando A perfeição Que nós já Trazemos E a comparação Que os espíritos Nos dão Para fazer Essa analogia Está na gênese Quando se usa Uma árvore enorme Chamada carvalho Tem carvalho Aqui na região? Acho que não Carvalho É uma árvore Enorme Cuja semente É muito Pequenininha É muito Diminuta Se nós Colocarmos A semente Ao lado Do carvalho Nós poderíamos Dizer Que são iguais Muitas pessoas Diriam Completamente Diferentes Quando na verdade Dentro Daquela Sementinha Está lá O potencial Do carvalho Essa árvore Enorme Frondosa O que faz Com que potencial Da semente Se desenvolva Desde o momento Em que ela É plantada Ela passa A diferentes Estágios Inclusive Vivenciando Todo o fenômeno Das intempéries Absorvendo nutrientes Promovendo O que se chama Fotossíntese E por aí vai Para que ele Se desenvolva Para que ele Atinga Esse porte Mas dentro Da sementinha Estava lá O carvalho Já Em vias De realização Somos nós Espíritos Que estamos Em cada Reencartação Assim como a semente Desenvolvendo Esse potencial Que nós temos Para nos Realizarmos Não como árvores Mas nos Realizarmos Como espíritos Espíritos Puros Que é o grau Mais alto Da escala Evolutiva Que os próprios Espíritos Nos orientaram Nos disseram Nós somos Espíritos Puros em potencial Nós atingiremos A verdadeira felicidade A felicidade plena Nós não teremos Mais preocupações Nós não Sofreremos Mais Tudo aquilo Que está Relacionado Ao contato Com a matéria Propriamente Dita Nós teremos O grau Máximo De evolução E felicidade Só que Para nós Chegarmos Nesse grau Máximo Nós estamos Passando Pelas fases De desenvolvimento Em momento Algum A semente É imperfeita Ela é o carvalho Em momento Algum Nós não Somos Aqueles Que vão Atingir A pureza Espiritual Nós somos Espíritos Mônus Em potencial E o Espírito De verdade Nos orienta Neste caminho Para nós Atingirmos De uma maneira Mais Vamos dizer Assim Equilibrada De uma maneira Mais harmônica O nosso Destino Que é Sermos Felizes Realizarmos Em termos Morais Em termos Intelectuais Numa encarnação Só não dá Para fazer tudo isso Nós passamos Por diferentes Encarnações Mas cada Vez Que nós Damos um passo Nessa senda Nós nos tornamos Melhores E é por isso Que nós nunca Vamos Poder nos Comparar Com o passado Em termos De realização Algumas pessoas Se perguntam Por que que eu Esqueço Quem eu fui Encarnação passada Eu gostaria De saber Algumas pessoas Dizem Por curiosidade Quem será Que eu fui E o pior Ficam especulando Quem os outros Foram Quem será Que foi O fulano E tal Isso é irrelevante Em termos Espirituais Por que Porque nós Nascemos Com uma Característica Temporária De esquecimento Porque se nós Lembrássemos Quem éramos O que fizemos O que deixamos De fazer Quem eram As pessoas Ao nosso lado Nós teríamos Dois problemas Muito prováveis Que os próprios Espíritos nos alertam Um deles Nós nos sentiríamos Totalmente Humilhados Perante aqueles Que de alguma Maneira Nos afrontaram Ou fizeram Alguma coisa Contra nós Ou estavam Em uma posição Muito superior Em termos materiais Nós poderíamos Ter sofrido Na mão De várias Pessoas Nós sofremos Mesmo E quando Nós nos deparássemos Com esses Mesmos indivíduos Hoje Nós não teríamos A oportunidade Tranquila Não que nós Não saibamos Intimamente Uma questão De antipatia Até Ou de simpatia Mas nós Temos a oportunidade De nos reencontrar E de nos Reagonizarmos Para fazer isso Nós precisamos Agir Com a primeira palavra Que o Espírito de verdade Nos deixou Que é Nos amar Quando o Espírita Aprende a amar Ele sabe O porquê De estar fazendo isso Ele não está amando Porque alguém disse Ele está amando Porque ele precisa Ele está amando Porque ele quer E ele está amando Porque ele gosta Nós temos Que aprender A gostar De amar As pessoas Encaram O amor Ao próximo Como se fosse Uma obrigação Quase um sacrifício Porque está escrito lá Se você não amar Ao próximo Você vai ter problemas No caminho Em todo tipo Nós temos Que amar Ao próximo Como a nós mesmos Se nós não conseguimos Ainda amar Ao próximo É porque nós Não sabemos Nos amar Nós não nos conhecemos E está aí A chave O segredo Que os Espíritos Também nos disseram No livro dos Espíritos Qual o melhor caminho Para nós evoluirmos Qual a melhor maneira De nós crescermos E aí Os Espíritos já disseram Isso já estava escrito Lá na antiguidade No chamado Portal de Entelfos Conhece-te a ti mesmo O autoconhecimento Que é quase Um autodescobrimento Vai nos fazer Entender o outro Porque o outro Também é Da mesma maneira Que nós Um ser em evolução Nós não podemos Amar ao próximo Se nós não Descobrimos Como nos amar E esse amor Não é um amor egoísta Porque as pessoas Confundem Quando alguém diz Que gosta de si mesmo Automaticamente Ele pode ser Do outro lado De alguém vaidoso De alguém orgulhoso De alguém que não Presta atenção Nos demais E que é o centro Do mundo É justamente o contrário Quanto mais Nós reconhecemos A grandiosidade Divina Que temos Latente Dentro de nós Porque nós somos Filhos de Deus Lembram da serpente Do cavalo Nós temos Esse potencial Dentro de nós Mais nós Reconhecemos O quão relevante É esta oportunidade De nos reencontrarmos E nos desenvolvermos Em conjunto Porque sozinhos Ninguém se desenvolve Nós precisamos Amar Mas este amor Não é um amor Popular Que nós Encontramos Literalmente No discurso De pessoas Diferentes Com significados Diferentes Em ocasiões Diferentes Todos nós Poderíamos dizer Eu amo Os meus pais Ou eu amo Os meus filhos Ou eu amo O meu trabalho Ou eu amo A minha casa espírita Não é Ana Mas nós Poderíamos dizer Mais Eu amo O meu time De futebol Eu amo O meu carro Eu amo Qualquer coisa Veja só Como três letras Podem fazer Com que nós Nos relacionemos Ou De alguma maneira Nos expressemos Com significados Completamente diferentes Quando eu amo O que quer dizer? Depende do objeto Que nós estamos conversando Ou da pessoa Ora Mas o Espírito de verdade Nos disse Espiritas Amai-vos Em instruí-vos Este amai-vos Era amar Entre nós Amar o próximo Amar aquele Que de alguma maneira Está em nosso caminho Amar aquele Que nós nem conhecemos Mas nós Podemos amar também Porque ele é Como nós Um Espírito Em evolução Ao aprender a amar Nós estamos Nos autodescobrindo Mas principalmente Nós estamos Identificando Em nós Quais são As características Que mais nós Deveríamos Combater Que é o bom combate Prescrito por Paulo Mas nós estamos Conhecendo E vencendo A nós mesmos E nós vamos Entender o outro Quando nós Não gostamos De nós Nós somos Intolerantes O outro Faz qualquer Coisa Nós não Gostamos Porque isso Nos desagrada E algumas Pessoas até dizem De maneira Muito equivocada Eu não tenho Paciência Para aguentar Isso Ah não Essa é outra palavra Que todos aqui Nesse salário Tenho certeza De alguma maneira Já pediu A Deus Dá-lhe paciência Quem nunca pediu Paciência Aqui? Você? Você Ah, levantou a mão Ah, você estava Ajeitando o cabelo Foi uma larga E falsa Todos nós Já pedimos Paciência Só que Quem sabe O que acontece Quando a gente Pede paciência Não é Atena Sabe Quando nós Pedimos paciência Se nós Merecermos Aquela dádiva Nós vamos Receber O que? Oportunidades Para exercitar A paciência Quando nós Pedimos paciência E se nós Merecermos Nós vamos Nos defrontar Com situações Onde nós Vamos pôr A prova E nos exercitar Naquilo que nós Precisamos Para sermos Pacientes Portanto Pediu paciência Pode receber Oportunidades Para exercitar Ah, então Eu não vou Mais pedir Alguém poderia Dizer assim Né? Não Nós temos Que pedir Aquilo que nos Faz bem Só que as Conquistas Que nós Fazemos Elas Se dizem De alguma Maneira Respeito Diretamente Ao nosso Esforço E aos Nossos Compromissos Enquanto Encarnados Também Não pensem Ninguém Aqui Que nós Reencarnamos De férias Nós Reencarnamos Para trabalhar Nós Reencarnamos Para nos Amar Nós Reencarnamos Para nos Educar Se nós Estamos Reencarnando E já Tivemos Várias Encarnações Muitas Mesmo Não dá Nem para Imaginar Quantas E cada Um Seu Ritmo Se nós Tivemos Várias E hoje Nós somos Melhores Que ontem Mas cada Um O seu Passo Imagina Como é Que nós Éramos Ontem Se Hoje Nós Estamos Assim Imagina Como nós Estávamos Ontem Por isso Mais um Motivo Para as Pessoas Não Lembrarem Quem Foram No passado Basta Consultar As Nossas Tendências Dizem Os Espíritos Basta Analisar As Nossas Tendências Que nós Identificamos Aonde Acertamos E Aonde Temos Que Melhorar São Pelas Tendências Que Nós Vamos Nos Conhecer Também Aonde Precisamos Melhorar Pelas Tendências Ninguém Precisa Ficar Sabendo Quem Foi Em Encarnações Passadas Até Porque Muita Gente Procura Transferir Tem A Intenção De Transferir Algum Tipo De Notoriedade No Passado Porque Hoje Não É Famoso Então Ela Gostaria De Ser Famosa Então Ela Joga Para o Passado Essa Situação Eu Gostaria De Saber Quem Foi Porque Eu Tenho Certeza Que Eu Fui Alguém Importante Eu Queria Saber Por que Importante Eu Fui Para Eu Me Sentir Melhor E De Alguma Maneira O Meu Ego Estar Mais Confortável Nós Não Fomos Tão Importantes Ou Pouco Importantes Nós Todos Somos Importantes No Processo Evolutivo Cada Um Com A Sua Necessidade Já Ocupamos Diferentes Tipos De Posição Social Inclusive Posições De Bando Posições De Subservidência Nós Todos Tivemos Experiências Em Todos Os Níveis Em Corpos Diferentes Enquanto A Gênero Também E Raça O Espiritismo Acaba Com qualquer Tipo De Preconceito Justamente Porque Nos Mostra Nos Demonstra Que Nós Reencarnamos No Corpo Hoje É A Nossa Necessidade Mas Na Encarnação Futura Nós Podemos Reencarnar Com Logo Aqueles Que Se Vangloriam Não Porque A Minha Família É Uma Família Tradicional Eu Sou Descendente De Samurais Ou Descendente De Alguma Coisa Olha Eu Sinto Muito Você Espírito Até Adore Ter Vivido Nessa Família Talvez Encarnação inteira Mas Não Tem Relevância Alguma Nenhuma Nenhuma Se Nós Fomos Escravos Numa E Reis Em Outra Momentos Diferentes Que Nós Vivenciamos E É Muito Mais Provável Que Nós Tenhamos Sido Escravos Do Que Reis Proporcionalmente Falando Ora Para Que Lembrar Isso Não Nos Interessa Nada Nós Temos Que Aprender A Olhar Para Nós Não Para O Passado Mas Para O Futuro Que Nós Queremos Construir Nesse Caminho Qual É O Futuro Que Nós Queremos Qual É O Futuro Que O Espírita Quer Eu Quero Estar Melhor Amanhã Do Que Hoje Perfeito Esse É O Caminho Evolutivo E É O Que As Leis Naturais Nos Impulsionam A Fazer Mas Para Estar Melhor E Sentir Os Benefícios Disso Nós Precisamos Nos Esforçar Da Seguinte Maneia Eu Tenho Que Cumprir Algumas Coisas Que Eu Também Acho Que São Importantes Hoje Pelo Conhecimento Que Sabe Todos Nós Erramos Todos Nós E Não Foi No Passado Distante Não Nesta Encarnação Aqui Todos Nós Já Erramos E Erramos Feio Muitas Vezes Só Que Nós Não Precisamos Ficar No Complexo De Culpa Porque Nós Temos Oportunidade De Crescer Todos Nós Erramos Todos Terapeuticamente Dizendo Nós Não Temos Que Internalizar Culpa Pelo Contrário Nós Temos Que Externalizar Bondade Porque Isso Nos Faz Melhores Esqueçamos Coisas Negativas Que Nós Fizemos No Passado Esqueçamos Se Nós Tivermos Que Nos Defrontar Com Situações Que Provocamos Vamos Fazer Isso Mas Com a Cabeça Erguida Com Honra Com Dignidade E Acima De Tudo Quanto Mais Nós Quisermos Melhorar Menos As Consequências Negativas Do Passado Encarnações Anteriores E Até Desta Elas Vão Acontecer De Uma Maneira Dolorosa Pelo Contrário Nós Podemos Reconduzir O nosso Caminho Ao caminho Mais Digno Pelo Pelo Nos Esforço Sem Ter Que Sofrer Necessariamente Por Tudo Aquilo Que Nós Achamos Que Perjudicamos Outros Ora Na escala evolutiva Dos planetas Nós sabemos Que o planeta Terra Ainda Está Num Nível Como É Que a gente Poderia Dizer Isso Num Nível De Médio Para Baixo De Médio Para Baixo Nós Não Estamos Mais Nos Mundos Primitivos Não Estamos Mais Nos Mundos Primitivos Caminhamos Mais Um Pouco Entretanto Quando Falamos Mundo Nós Também Temos Que Tomar Cuidado Não Estamos Falando No Planeta Terra Como Se Todos Fossem Guais Aqui Nós Podemos Encarnar Neste Planeta Em Diferentes Regiões Aqui E Vivenciar Experiências Que Se Aproximam Mais Do Primitivismo E Outras Mesmo Planeta Neste Mesmo Planeta Mas Nós Vamos Reencarnar Onde Nós Precisamos Perguntado Ao Espírito O Espírito Quando Vai Reencarnar Ele Prefere Reencarnar No corpo De Homem Ou De Mulher Aí Os Espíritos Responderam Tanto Faz Isso Depende Da Necessidade Evolutiva Dele Se Nós Temos Necessidades Evolutivas Nós Atraímos As Situações Nós Provocamos As Situações Que Nós Vamos Enfrentar Na Frente Se Nós Provocamos Isso Quanto Mais Nós Agirmos Bem Mais Situações Boas Nós Teremos E Menos Situações Ruins Nós Vamos Enfrentar A Partir De Hoje O Espiritismo Nos Liberta Da Aquela Ideia Um Tanto Primitiva Vamos Dizer Assim De Ficarmos Presos Por Culpa Erramos Erramos Vamos Aprender Vamos Mas Nós Temos Que Amar Para Superar Isso E Aí Vem A Dificuldade Faz Dois Mil Anos A Rebunda Duca E Antes De Jesus Nós Tínhamos Essa Orientação Do Amor E Respeito Ao Próximo No Levítico O livro Da Bíblia Do Antigo Testamento No Levítico Já Existe Que Nós Temos Que Respeitar Ao Próximo Como Nós Mesmos Jesus Só Reafirmou E Ampliou Essa Visão Nós Sabemos Que Temos Que Respeitar O Próximo Mas Nós Menos E Aí A Gente Cai De Novo Eu Tenho Que Me Descobrir E Aí Entra O Instruir Vos Que O Espírito De Verdade Nos Orientou Também A Cumprir Como Nós Nos Instruímos Na Faculdade Não É Essa Instrução Que O Espírito De Verdade Diz Ele Não Disse Amai E Entrar Na Faculdade Entrai Na Faculdade Não É Nada Disso O Espírito Verdade Diz Instruir Porque Se Nós Não Nos Instruir Nós Não Vamos Saber Como Amar E Isso É Muito Lógico Desde Comecinho Quando Nós Falamos Dos Diferentes Significados Da Palavra Amor Nós Temos Que Identificar Como É Que A 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 Naturais Que Nos Cercam Para Entender As Ações E As Reações Que Nós Vamos Ter Além De Causa E E Efeitos Da Doutrina Espírita Ela É Implacável Ela É Inflexível Amou Vai Receber Amor Não Amou Vai Ter Que Aprender A Amar Ah Mas Não Tem Como Dar Jeitinho Não Nós Temos Que Aprender A Amar Ou Por Uma Situa Mais Favorável Sem Dor Ou Nos Necessitam Desse Estímulo E A Dor Ela Não É Punição Ela É Elemento Educativo Sabe A Criança A Criança Nós Podemos Nos Lembrar Quando Nós Éramos Crianças Alguém Gostava De Tomar Injeção Mas Aquela Injeção Agulha Aquela Que Dói Mesmo Alguém Gostava De Tomar Injeção Se perguntar Para Criança É Para Criança Estou Ver Se Perguntar Para Criança Você Gostaria De Tomar Injeção Ela Não Eu Não Gostaria Aí A Mãe Fala Você Precisa Tomar Injeção Ela Ela Eu Não Eu Eu Quero Tomar Vai Doer Ela Pode Se Rebelar Contra Os Pais Porque Ela Sabe Que Vai Doer Aí O Pai Tenta Enganar Os Pais É Uma Picadinha Sola Aquela Coisa Mas Ela Sabe Que Dói Nós Agimos Assim Aqui Porque A Criança Ela Os Pais Submetem A Criança A Vacina A Injeção Porque Vai Preveni-la De Algo Maior Que Virá Pelo Futuro Então É Algo Bom A Injeção É Algo Bom Viu Injeção É Algo Bom Tem Que Tomar Quando Precisa Quando Precisa Só que Criança Não gosta Dói Acho que O pai Tá Machucando Ela O Médico Tá Machucando E Tal Transportemos Isso A Nós Nós Somos Crianças Espirituais O Pai Nos Dá Injeção Ou Injeções Várias Vezes Durante A Vida Para Nos Prevenir Nos Fortalecer Só que Nós Nos Revoltamos Contra As Injeções Que Nós Tomamos Porque Elas Podem Doer E Doem Muitas Vezes Sem Nós Entendermos O Porquê De Vivenciarmos Aquilo Quanto Mais Nós Compreendermos A Justiça Divina De Que Nada Acontece Por Acaso E Se Está Vivenciando Aquilo Porque Aquilo Deixarmos De Ficar Reclamando E Aprender A Superar Os Desafios Sofrendo Menos Não Vai Afastar A dor Mas A gente Vai Sofrer Menos É a Mesma Coisa Quando Tem Algum Familiar Ou Ente Querido Ou Até Amigos Que Desencarna Muita Gente Diz Ah Eu Perdi Fulano Eu Perdi Meu Pai Minha Mãe Não Perdeu Nada O máximo Você poderia Dizer É que Você Acha Que Perdeu A Presença Física Dele Mas Nós Estamos Em Contato Constantemente E Aqueles Que Nós Gostamos Sentem As Vibrações A Emanação Os Pensamentos Que Nós Dividimos A Eles Pensamentos Bons Reconfortam Essas Pessoas Quando Nós Temos Algum Parente Algum Amigo Algum Familiar Desencarnado A Melhor Coisa Que Nós Podemos Fazer Vibrar Amor Essa Pessoa Vibrar Para Que Ela Esteja Bem Para Que Ela Seja Bem Recebida No Mundo Espiritual Para Que Ela Se Recupere Rapidamente Dessa Transição Porque A Nossa Verdadeira Casa Não é Aqui Aqui A Passagem Nós Voltamos Para Casa O Espírito Fica Muito Mais Preocupado Quando Ele Vai Reencarnar Sensações Que O Corpo Dá Só Encarnado Mesmo Muita Gente Pergunta Por que Eu Tenho Que Reencarnar Para Evoluir Porque No Nosso Nível Evolutivo Nós Precisamos Vivenciar Situações Que O Corpo Permite Emoções Sensações Que Nós Não Temos No Mundo Espiritual O Corpo Nos Dá Uma Série De Situações Que Nós Não Vamos Encontrar No Mundo Espiritual Ah Mas Não É Uma Cópia Do Mundo Espiritual Não Vamos Tomar Cuidado Vamos Se Estar No Corpo É Necessário Claro Que É Porque Senão Nós Não Estaríamos No Corpo É Uma Questão De Lógica Se Nós Pudéssemos Reencarnar Só Uma Vez E Precisasse Mais Mas Nós Estamos Aprendendo Nós Estamos Descobrindo Como Funciona O Mundo O Universo A Realidade Espiritual Somos Crianças Descobrindo Esse Mundo Já Sabemos Que Nós Precisamos Fazer Uma Série De Coisas Que Dependem De Nós Entretanto Quando o Espírito De Verdade Nos Orienta Para Sermos Felizes Nós Espiritas Porque A responsabilidade Do Conhecimento Ela É Maior Ninguém Pode Anegar Que Não Conhecia A Realidade Espiritual Ah Eu Não Quero Estudar Espiritismo Porque Senão Vou Ter Que Mudar Eu Não Quero Conhecer Estas Coisas Porque Senão Eu Vou Ter Que Agir Sobre Elas Nós Reencarnamos Aqui E Tivemos Acesso A Esse Conhecimento Porque Porque Nós Temos Sim Condições De Aprender Nesse Momento E Já Vivenciamos Situações No Passado Que Nos Permitiram Ter Contato Hoje Com Essa Doutrina É Um Sinal De Avance Claro Que É Mas De Responsabilidade Nós Não Estamos Mais Presos Como Estávamos No Passado Dependendo Da Orientação De Alguém Encarnado Que Nos Dizia O Que Fazer Como Fazer De Que Maneira Fazer Os Espíritos Nos Dizem Cada Um Aqui Nós Temos Lívia Arbítrio Fazemos Porque Queremos Não É Porque Alguém Mandou Espírita Não Faz Nada Porque Alguém Mandou E Mesmo Espírita Que Leu Ali Alguma Coisa Na Codificação Ele Sabe A Consequência Mas Ele Tem Liberdade De Fazer Ou Não Porque Ele Vai Responder Por Aquilo No Livro Céu Inferno Que Por Algum Motivo É Menos Lido Na Modificação Eu Não Sei Por Que Mas Dos Cinco Livros Nós Chamamos De Modificação O Livro Dos Espíritos E O Evangelho São Os Mais Lidos O Livro Dos Médiuns E Depois A Gênese Na Ordem E Por Continuou O Céu Inferno Por Algum Motivo Que Eu Não Sei Qual É Porque Ele É Importantíssimo Ele Faz Parte Da Glorificação Que Tem Elementos Ali Que Nos Permitem Compreender Tópicos Que São Desenvolvidos E Colocados Em Livros Anteriores Por Exemplo Nós Temos Relatos Dos Espíritos Como Eles Desencarnavam Como Eles Se Encontravam No Mundo Espiritual Espíritos Felizes Espíritos Medianos Espíritos Sofredores Eles Dizem Como É O Processo Do Desencarno Livro Céu Inferno Mas Ele É Um Dos Menos Lidos Mas Se Nós Nos Atentássemos Nesse Livro Veríamos Primeiro E Não Está Só Nele Nessa Informação Que Está Na Gênese Também Mas Céu Inferno Não Existem Enquanto Regiões Geográficas No Mundo Espiritual Céu Inferno Que Está Na Gênese Muito Claro São Estados Conscienciais Que Nós Criamos Nós Criamos O céu Ou Inferno Encarnados Ou Desencarnados Mas Nós Criamos O céu E Inferno Quando O Espírito De Verdade Nos Diz Amai Vos E Instruí Vos Ele Está Dizendo Em outras Palavras Para Todos Vamos Construir O céu Dentro De Nós Vamos Moldar Vamos Pavimentar A Estrada Que Vai Nos Levar Ao Estado De Felicidade Que Nós Tanto Almejamos O Amai Vos E Instruir Vos É Vamos Aprender A Amar Com O Conhecimento Da Realidade Que Nós Espíritas Já Temos E Tem Que Estudar Não Basta Ler Uma Vem Só E Achar Que Conheceu Não A Doutrina Ela É Perene Em Termos De Aprofundamento Quanto Mais Nós Lermos Mais Nós Vamos Compreendendo As situações Mas Quando Nós Falamos Em Devo É Decorar É Compreender Porque Porque Um Assunto Está Sendo Desenvolvido Em Várias Partes Da Chamada Codificação Que Traz Os Ensinos Dos Espíritos Estes Ensinos Estão Metodicamente Mas Metodologicamente Feitos De Uma Maneira Que Nós Consigamos Compreender As Premissas Que Estruturam Todo O Discurso Espírita Para Interpretar A Realidade Nós Enxergamos O Mundo Como Uma Lente Que É Lente Espírita Baseada Em Premissas Essas Premissas Têm Sentido Quando Nós Compreendemos E Nós Conseguimos Desenvolver Todos Os Temas Ou Pelo Menos Começar A Buscar Explicações E A Profundar E Quando Não Sabe Deixa Para Ir A Profundando Sempre Buscando O Perfeiçoamento Cabe A Nós Esse Conhecimento Cabe Vamos Parar Um Dia De Estudar Não E Se Alguém Disser Eu Já Estudei Eu Já Li Eu Conheço Eu Sei Falso Os Próprios Espíritos Em Várias Respostas Eles Mesmos Nos Dizem Olha Isso A Caminho 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 Crescimento Nós Não Conhecemos Tudo Nem Os Espíritos Disseram Tudo Nós Vamos Aperfeiçoar Esta É A Instrução Que Nós Precisamos Esta É A Instrução Que Nós Necessitamos Para Não Nos Perdermos Em Ideias Vazias Em Ideias Que Vão Nos Prejudicar Em Termos De Impedir O Avanço Nesta Mesma Passagem Do Capítulo Sexto Do Evangelho No Espiritismo Onde O Espírito Verdade Diz Isto Para Nós Amai Vos Instruímos Um Pouquinho Antes Ele Diz O Seguinte Meditai Nossa Meditai Em Tudo O Que Vos São Oferecidos Separar O Joio Nós Temos Que Separar O Joio Da Boa Semente Não Misturar As Utopias Com As Verdades Porque Quando Nós Misturamos Utopias Que São Sementes Como Chamado De Joio Nós Confundimos A Interpretação Da Realidade Nós Não Sabemos Como Amar É Simples Assim Quanto Mais Fantasia Quanto Mais Misticismo Entrada A explicação Deveria Ser Lógica Menos Objetividade Para Nós Amarmos A Pessoa Que Se Diz De Alguma Maneira E Não É Uma Crítica Negativa É Uma Crítica Racional Muita Gente Diz O Seguinte Ah Eu Abraço Tudo Eu Abraço Tudo Toda Ideia É Boa Como Ideias Contraditórias Podem Ser Boas Não Dá A Pessoa Tem Que Ter Referências Para Ela Agir É A Mesma Coisa Nós Entendermos Como Aqueles Que Se Dizem Universalistas E Por Aí Vai Ah Eu Acho Tudo Muito Bom Tá Mas Qual É o Rumo Que Estão Dando Sua Vida Ah Eu Vou Amando O Que É amar Para Você E Ela Vai Cair Com a Subjetividade Ou Nós Aceitamos Algumas Coisas Como Premissa E Agimos Conforme Essas Premissas Ou A Gente Não Está Achindo Como Nós Deveríamos Logicamente Agir O Instruir Vos Que O Espírito De Verdade Diz Para Nós É O Seguinte Conhecer A Sua Realidade Conhecer Aonde Você Está Descubra A Ti Mesmo Para Poder Amar O Próximo Não Tem Como Amar O Próximo Se Nós Não Olharmos Para Nós Se Nós Não Nos Identificamos Como Espíritos Já Começa Por Aí Porque Algumas Pessoas Dizem O Seguinte Eu Tenho Um Espírito Falso Ninguém Tem Espírito Ninguém Tem Espírito Nós Temos Um Corpo Ora Se Nós Temos Um Corpo Nós Somos O Espírito A 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 Manifestar Se Nós Tivéssemos Espírito Nós Seríamos O Corpo E Não É Verdade Nós Somos Espíritos E Estamos Usando Um Corpo Temos Um Corpo Agora Este Mais Tenso Quando Nós Encarnamos Vamos Ter Vamos Continuar Vamos Usar Não Sei se É Familiar Para Todos Mas Eu Vou Usar A Palavra Aqui Nós Temos O Per Espírito Que É O Corpo Do Espírito Vamos Dizer Assim Nós Precisamos Entender Que Essas Oportunidades Só servem Para o Seguinte Nós Temos A Obrigação De Compreender Esta Realidade Pós Morte Também Porque Não Faz Sentido Algum Se Nós Não Entendermos Vida Futura Para Realizar As Nossas Ações Se Nós Acharmos Que Não Tem Sentido Nenhum As Consequências Do Que Vem Pela Frente Cada Um Vai Continuar Fazendo O Que Sempre Quis Inconsequentemente E Só Vai Aprender Com Dor Muitas Vezes Que Não É Esse O Caminho Que Nós Deveríamos Fazer Só Tem Sentido A Justiça Divina Quando Nós Entendemos Situação Futura Pós Desencarna O Espírito Não Morre A Justiça Divina Inteira Ela É Baseada Na Reencarnação E Nesse Progresso Nesse Desenvolvimento Do Ser Em Termos De Potencialidade Só Tem Sentido A Justiça Divina Quando Compreendemos Isso Se Nós Ficarmos Presos Nesse Mundo Encarnado Fure Simplesmente Também É Importante Olhar Mas Temos Que Ampliar Isso Nós Não Vamos Aprender Amar A Próxima Nós Vamos Continuar Fazendo Como Nós Fazemos Atrás Quando Não Tínhamos Esse Conhecimento De Nos Fecharmos Em Grupos Em Clãs Em Tribos Porque Isso É Quase Que Instintivo Para Nós Sobrevivermos No Passado Nós Tínhamos Que Nos Unir Grupos Para Nos Proteger De Ataques Inimigos Isso Não está Tão Longe Assim E Nós Trazemos Isso E Manifestamos Isso Chama-se Acho Que É Pairismo Né Esse Negócio De Cidade Contra Cidade Eu Vou Extrapolar Muitos Sabem Disso Tem Dirigente De Centro Espírita Que Não Quer Que Seus Frequentadores Participem De Outras Palestras Em Algum Outro Lugar Porque Acham Que Vão Perder Público É Um Absurdo O Pensamento Em Fechar-se Nós Temos É Que Nos Unir Quanto Mais Nós Tivermos A Compreensão Desse Processo Revolutivo Mais Nós Vamos Compreender Que Nós Vivenciamos Situações Sem Nos Deixar Deixar Levar Puro E Simplesmente Pelo Acaso Tem Uma Finalidade Tem Um Sentido Esse É O Caminho Que O Espírito Verdade Nos Disse Amai Vos Sim Vamos Nos Amar Instruir Vos Vamos Aprender A Amar Vamos Conhecer Quem Nós Somos De Onde Viemos Para Onde Nós Vamos E Aí Sim Efetivamente Nós Vamos Amar Na Sua Plenitude Dá Para Fazer Isso De Uma Encarnação Para Outra Não Só Que Nós Temos Que Nos Esforçar Para Fazer A Partir Desta Que A A Sabe Não Importa O que Nós Já Fizemos Já Crescemos Já Só Que Presos Na Dor Porque Se Nós Não Nos Amar Nós Vamos Sofrer Nós Temos Que Aprender A Nos Amar Para Nós Deixarmos De Sofrer Para Conseguirmos Amar O Próximo Este É O Grande Ponto A Ser Percebido Este É O Caminho Que O Espírito De Verdade Nos Disse E Ele Diz O Seguinte Para Nós Encerrarmos E Complementarmos A Exposição Ele Se Dirigiu Aos Espíritas Não Foi Para Outro Grupo Foi Para Os Espíritas Vamos Enfletir Por Que Para Os Espíritas Porque O Nível De Conhecimento Que Nós Temos Acesso Nos Permite Refletir Nos Permite Nos Desenvolver E Acima De Tudo Nos Permite Valorizar Este Conhecimento Que Nós Temos Aprender A Amar Nós Vamos Aprender A Sermos Felizes Muita Paz A Todas Senhor Jesus Nós Te Rogamos Neste Estante Que Possamos Estar Conscientes De Nossos Compromissos Muitas Vezes Adquiridos Nesta Vida E Em Outra Existência Tenhamos Senhor Sim A Proteção Do Mundo Espiritual Mas Estejamos Consciente De Nossa Responsabilidade Ser Connosco Em Todos Momentos De Nossa Vida Nos Da Alegria A Tristeza E Em Todos Aqueles Que Tivemos O Recurso Dos Amigos Espirituais Estaremos Realmente Reconfortados Para Poder Conviver Com Eles Ser Connosco Senhor Hoje Agora Amigos